Relacionamento com o assunto marca uma presença no Estúdio Gémeni, jornalista Delfim de Oliveira. Boa noite, Sr. Delfim. Boa noite. Bem-vindo mais ao Estúdio Gémeni. Obrigado. Sr. Delfim, relacionamento com a visita, cortesia de sua santidade, Papa Francisco, que é Timor-Leste, a nossa nação do Luzeluc, durante a companhia e visita apostólica a Papa Francisco em Ásia e no Oceania, sentimento saída, mas que está a cara que expressa no Fahre para o povo Timor-Leste. Pronto, a cara que, em primeiro lugar, antes de responder especificamente a esta outra pergunta, o Luzeluc não é a cara que agradece da Luzeluc para o presidente de Gémeni, para o diretor geral, mas para o diretor Círa, para a confiança no Oceania e para o Deposito Maior. A escolha representa a colega jornalista Círa de Gémeni, onde o Rolaparte e a equipa jornalista de Timor-Leste, que também o Rolaparte e o Fahre para o Papal. Nós agradecemos o Estado do Timor-Leste, que também tem confiança no Oceania e o jornalista de Nantolo, que acompanha a Papa e a minha visita de ir à Indonésia e ir ao Papo Nova Guiné e a Sinha Pura, nós mais do Timor-Leste. Quando o meu sentimento, eu me sinto orgulho, eu pessoalmente sinto contente, nem pela primeira vez, lá o Oceano vai rediretamente ao Papa, mas agora não é a segunda vez. Também é a Tino Couto que nós acompanha a Jornada Mundial em Lisboa, o Papa Francisco vai em Lisboa, a Sôr-Malo. Mas é orgulho também, em um momento importante, nós estamos jornalistas, cerca de 80 jornalistas, então é importante ter a minha irmã pela primeira vez, acompanha a viagem em Indonés, aprendemos a Sôr-Sida, porque a viagem em Indonés, a maior jornalista, é a Cléu Lossona, o jornalista português, o Rádio Renascença, acompanha a Papa e a minha visita, e dá-lhe a Sôr-Sida de Nulo. Acompanha a Papa e a minha visita desde o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, é a Sôr-Sida de Nulo e a Sôr-Sida de Nulo. a Sôr-Sida de Nulo e a Sôr-Sida de Nulo. Então, nós agradecemos Téves pelo meu serviço e aatra-lhe a Sôr-Sida no momento continua, pois eu senti se faz muito. Mesmo que a彼ira viajar Eu me sinto muito feliz com o Papa Francisco. Quando eu me sinto que eu estava no serviço durante a minha vida e a minha vida em Indonésia, eu me sinto muito feliz. Então, eu me sinto muito feliz. Eu me sinto muito feliz para a minha vida. Eu me sinto muito feliz para a sua santidade. E depois eu me sinto muito feliz para a sua santidade. Eu me sinto muito feliz para que eu me sinto muito feliz em Roma e Indonésia. Eu me sinto muito feliz em que eu me sinto muito feliz em que eu me sinto muito feliz. e aprecio que você esteja com o momento que você está aqui. Diga. A senhora, relaciona-se com a senhora que a sua santidade, Papa Francisco, visita, com certeza que você está aqui na cultura e nos amores são diferentes. Então, você tem uma descrição entre a senhora e a senhora que você está ali? Pronto. A senhora está acompanhando a senhora da conferência na presença e a avião Laren. O Papa tem uma descrição para que a senhora não visita. Por exemplo, a indonesia não aprecia. A indonesia também tem a cultura. A população de Barak-Paramata e a maioria é musulmana. Mas tem a tolerância entre a religião. Então, o Papa aprecia a indonesia. O Papa Nova Guiné, por exemplo, sentia nesse momento em que o Papa é que, a gente tem uma visita para a Nova Guiné. Por exemplo, nós estamos na nossa cidade e do Papa Nova Guiné, o Papa tem uma região que seria a capital e a região que é missionária da Argentina seja tudo a missão. e o Papa visitou os dias de Vanimu, e o dia está na estrada, e a capital de Papua Nova Guinea, o Vanimu, o avião. E o momento da noite, o Papa se lhe usou, e o dia nos visitou, e o dia está no dia, 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 o dia está no dia, o dia está no dia, Tulum e missionários, que são os serviços de atentos. Então, no momento, o Papa é contente de visitar a nossa nação Idaneia, Papo Nova Guiné, e nós, a Papo Nova Guiné, a autoridade de Sira reconhece a nossa contribuição da Igreja Católica, a educação e a saúde. A Papo Nova Guiné, a Papo Nova Guiné, a Papo Nova Guiné é impressionado com a Sira, a EMA, a Sira, o desenvolvimento. A Papo Nova Guiné é um exemplo para o mundo, quando a gente tem a luta sobre a crise ambiental, a Singapura é um exemplo também. em Singapura, a nação Idaneia é que a Sira, a Rú, a Anói, a Sira, a Karaka desenvolve a cidade Idaneia é verde. Então, a cidade Idaneia é que mata aqui em Singapura, conseguem Idaneia, e o Papa sentiu-se impressionado com a Singapura. Agora, no Timor-Leste, quando a gente tem a luta aqui, o Papa Rató e o avião lá, mas eu fiquei apaixonado. Então, o Papa apaixona o povo do Timor-Leste, o Papa gosta do povo do Timor-Leste, e o Papa, no final da entrevista, conversa entre o Papa e o Papa, principalmente, e o diálogo com o Papa Francisco, para ter a menor relação ao cumprimento do povo do Timor-Leste. Então, mais ou menos, isso é o que o Papa descreve quando a nação Hadnibema que o Papa visita. Relaciona hoje, estamos pela descrevo, então, quando há entusiasmo, oscinação e de abanação, o selo que o Papa durante, então você acompanha para a visita da santidade, e o liu, é uma hira que o Papa é assim, entusiasmo e de ouça, então você é rarém. A unha em cada nação, o todo é entusiasmo, sim o Papa Francisco, mas o entusiasmo indianês se expressa de uma maneira bem diferente. E também, em Indonésia, é uma ladun saiba estrada, uma ladun baraca, é uma nevera saiba estrada, ladun baraca, sim o Papa Francisco, movimento, nessa vai bem, lá iam cortes, estrada, ladun iam, mas bem, o Enhira Itajarre, iam missa, iks, iam estado nacional indonésia ninhão, ser contente, ser cantando, Hananu, fura, te teves, Então, seja tudo, seja contente e estaremos imã-bota muçulmanos indonesianos, não é muito contente que esteja para o encontro interreligioso. Então, seja contente, seja sim o Papa Francisco. E o Papa Nova Guiné, mesmo que o Papa todos não falem, mas o Papa foi a primeira vez que o Papa ainda visita a Papua. Antes não íamos visitar Papas, mas a população é contente. Embora não vá, o basic 30% é católico, mas é contente. Então, seja sim o Papa Rodíac, ou seja minha cultura, seja sim o Papa Francisco. Mas bem, esta rei é o Timor-Leste, então ela precisa comentar também. Todo acompanha o povo estadunidense. Estarão estadunidense, sim o Papa Francisco. Ia Singapura é diferente, então, da recessão formal teve. A população é estrada, então é sim o Papa, mas é que a gente acompanha a Missa e a Estadio Nacional de Singapura, na Cunho, na Cunha, 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 na Cunha. E o Papo Francisco se expressa com maneira similiana. Sr. Rafim, a viagem para a Papanian do Singapura fila para o Vaticano havia uma conferência em prensa entre o Papa e o jornalista ser roto. O momento não vai te acompanhar com as perguntas. O momento não vai a oportunidade ser oferecido para o jornalista ser roto ou se limita a oportunidade para o jornalista ser balão para as perguntas? Pronto, nessa tradição da viagem apostólica para a Papanian normalmente a nação não vai mas o Papa visita quando o jornalista acompanha sempre foi oportunidade. Por exemplo, o Papa não visita a Ásia e a Oceania e a nação rádio mas infelizmente o jornalista ser roto para o Novo Guiné lhe acompanha. Então, se for oportunidade para a nação toda a Indonésia, Singapura não tem nem o Timor-Reste. E com certeza o viagem para o Náruc é que se a Singapura vai a Roma viaja ainda mas dura 12 e tal horas então o Papa não viaja ainda na Ásia e o Clós e limita tempo para cada jornalista que atua a pergunta para o Papa Francisco. Então, antes é que a gente prepara diálogo e até que cada jornalista pergunta então a gente não quer perguntar mas tem que atua para o Papa Francisco. Então a gente não quer como se a Papa sai o Timor mensagem e que se dê o fim de missa e o tacitolo não usa termo lafaique termo ainda gera interpretação ou hoje vir a mídia social então não quer precisar o Papa esclarece termo ainda se dá o Papa carrega a tete quando termo da lafaique e a mensagem e que se missa então não quer perguntar ainda e como depois coloca a pergunta a Papa esclarece o outro dia e Papa me chace a pergunta então coloca a segunda pergunta sempre limita a presença religião ciracelo que tem que é timor a maioria católica e neste momento estamos assistindo a presença religião ciracelo então a primeira resposta é belé mos então pergunta sempre limita espaço então acompanha jornalistas da Rússia e Singapura e tenta perguntar todo mas não saia de tempo mas sim senhora Delfim última pergunta e a durante viaja em Papa Francisco com Ian está bom ser acompanha você Vaticano mas Singapura estou falando de Vaticano então você descreve ela você jornalista internacional está na expressão que tem Timor Leste lhe sua santidade na presença Timor Leste Simu sua santidade ou essa expressão pronto quando vai não é jornalista ainda não é não é o anjira amitou e a Singapura não aproxima a minha até te anexane agosta los Timor Leste também é primeira vez nem é Timor Leste e depois simu Papa Francisco diferente nos o Papa minha visita para nação Sira Sesselo desde Papa minha pontificada visita na Ásia e na Oceania e na Bada Lá Nulures em Lima então se nota diferença entre Papa minha visita na nação Sira Sesselo e Timor Leste e jornalista e jornalista e admira o Ituan o o em Papanenia 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 antes cerimônia Hahu sira faja na Papanenia discurso e depois tenta explicá para ele então sentia ele admiratividade o Timor-Leste tem a decisão de deixar a reconciliação com a Indonésia, e depois a conquista filófala tem a independência, e o líder Timor-Leste tem a reconciliação com a Indonésia. Então, o Papa Francisco é muito contento de admirá-los para o povo que lhe abriu. Então, o Papa Francisco é muito contento de admirá-los também, e o povo que lhe abriu facilmente se perdoa o MNB, porque o povo que lhe abriu, facilmente se perdoa a reconciliação com a Indonésia. E os jornalistas se sentem contentes com a viagem do Timor-Leste. Senhor Delfim, obrigado a Barak Baita na disponibilidade a tempo, e a maior experiência em Itabuotnia, em relação ao acompanhamento da sua santidade ao Papa Francisco na visita apostólica na Bema Kalao, na região da Síria. E a minha deseja de sucesso, Baita, e bom trabalho. Obrigado.